Bom dia, pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite! A TV Corre Velasco está apresentando pra mais um Passo a Passo! Vamos ao que interessa, gente. O tricoline que eu tenho aqui, ele tem 1,50 de largura. O tricoline varia de 1,40 a 1,50. Então, não tem como você fazer uma toalha maior do que isso no tricoline, tá? Tem alguns outros tecidos que você tem uma largura maior. Então, você pode fazer um diâmetro maior. Mas, nesse caso, não tem como. O tricoline, o máximo, ele varia entre 1,40 a 1,50 de largura, tá bom? Então, o que você precisa fazer? Antes de mais nada, você precisa transformar esse seu tecido num quadrado. Porque é de um quadrado que nós vamos tirar um círculo. Mas, antes de chegarmos no círculo, nós vamos passar pelo triângulo. Então, você vai fazer o seguinte, vai abrir o seu quadrado todo, ó. Vai pegar uma das pontas, aqui, ó. Uma das pontas com a outra ponta da outra extremidade, ó. Deixa eu fazer aqui menor. Acho que vai ficar mais fácil pra vocês. Deixa eu pegar um tecido menor aqui, aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um quadrado. Isso aqui não é um quadrado, hein, gente? Aqui, ó. Mas, vamos supor que isso aqui é um quadrado. Você vai pegar essa ponta e juntar com essa ponta aqui, tá? Não é assim, ó. Você não vai dobrar o tecido assim, não. Você vai dobrar assim, ó. Uma ponta com a outra ponta, fazendo um triângulo, tá bom? Fez esse triângulo pra cá. Você vai juntar a outra ponta e com esta ponta aqui pra cá. Sempre formando um triângulo. Você vai formar esse triângulo de forma que dê pra você fazer uma marcação, não fique muito grande. Como eu tô trabalhando com uma toalha bem grande, então, eu vou ter que ir diminuindo esse triângulo pra poder eu conseguir fazer o meu corte, tá? Então, agora aqui, pego a outra extremidade do meu triângulo, a ponta do meu triângulo, e vou juntar na outra ponta do triângulo. Ó. Ponta com ponta. Aqui. Fiz um triângulo menor. Cada vez que eu junto uma ponta com a outra ponta, eu faço um triângulo menor. Se vocês quiserem, podem alfinetar, gente, pro tecido não correr. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Aí, você pode alfinetar aqui direitinho pro tecido não correr e as pontinhas ficarem certinhas, ó. Tá? Aí, turma, tá vendo? Agora, o bom seria se eu tivesse uma mesa bem grande e fazer a marcação aqui do círculo. Mas eu não tenho. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu sou obrigada a diminuir mais ainda esse triângulo, ó. Ó. Então, ponta com ponta. Aqui, ó. Ponta com ponta. E vou diminuir um pouco mais esse triângulo pra caber aqui em cima da minha placa. Ó. Todas as partes fechadas pra cá e todas as partes abertas pra cá. Tá bom? Então, você vai juntar aqui em cima direitinho, ó. Porque esse aqui é o centro da sua toalha. Vou pegar o bico dela aqui. Vou colocar aqui a minha fita, ó. Minha fita aqui, bem no biquinho aqui. Vou esticar aqui, ó. Ó. Por isso que eu falei pra vocês que eu precisei dobrar, tá vendo? Pra poder caber dentro do vídeo também. E vou marcar aqui, ó, 75. Vou botar um pouquinho menor aqui. Vou botar aqui 74. Tá bom? 74 aqui. Vamos pegar uma canetinha. E vamos sair marcando o 74, ó. 74. Sem tirar, gente, o dedinho cá de cima da onde é que a gente marcou o 74. Nós vamos andar com a fita, ó. Um pouquinho pra lá e vamos marcar o 74. Vamos andar mais um pouquinho e marcar 74. Vamos fazer isso até terminar sem soltar, gente, a parte lá de cima, hein? Porque senão perde a metragem aqui embaixo. Um. Pronto. Feito isso, gente, vocês vão unir. Brincar de unir ponto. Olha, voltar a ser criança, olha. Vocês vão unir esses pontinhos aqui todinhos, ó. Isso, ó. Isso, ó. Vendo? Ai, como era bom ser criança. Uniu. O que você vai fazer? Gente, só cortar. Ó. Por quê? Você vai estar cortando todos esses tecidos aqui, ó. Tá vendo como é que você perde? Você perde tecido, gente. Depois você tem que ver alguma coisa pra você fazer com esses inos aqui, tá bom? Então, vamos prender aqui, ó, pro tecido de baixo não correr. Porque esse guro morreu de velho, né, gente? É muito tecido aqui. Então, vamos pregar. Se o tecido de baixo não sair andando, a gente tem que procurar ele lá fora. Gente, quem quiser me dar uma caixinha de alfinete, eu aceito, tá? Tô sem alfinete. Que vergonha, costureira sem alfinete. Então, vamos agora, ó. Seja o que Deus quiser, hein. Olha que beleza. Pronto. Aí, turma, ó. Viu? Agora, tiramos os nossos alfinetes. Alfinetes. Para não nos machucarmos. Ó. Aí, vocês vão me perguntar, Cláudia, e agora? Como é que faz a bainha? Gente, a bainha vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Vocês podem botar um viés. Vocês podem colocar uma fita, ó. Ó. Aqui, ó. Meio, ó. Ó, que beleza. Ó, que beleza. Aí, minha turma, olha. Olha só que belezinha que ficou. Diz. Diz que não ficou a belezinha. Aí. Eu vou mostrar ela toda aberta no final do vídeo. Vou colocar um viésinho aqui na ponta e já mostro para vocês como é que ficou a minha toalha, tá bom? Segura aí que eu já volto. É vapit-vupit, como dizia o professor Raimundo. Você nem imagina como é que ficou. Malão com açúcar, minha toalhinha. Coloquei o viés. Fiz um pontinho de zigue-zague na beirada. É, ficou um espetáculo. Verdade. Querem ver? Querem? Querem? Turma, não deixe de... Olha aqui. É mole? Eu quero mais? Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Dá like. Ativar aí embaixo, ó. As notificações tocando no sininho. É. Olha aqui. O tampão blue. Olha, ficou com o diâmetro de um e meio. Um metro e meio. Olha. Gostado? Gostado? Olha, 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 olha. Olha que espetáculo. Ficou lindo, não ficou? Olha. Amei minha toalhinha. Blue também gostou, ó. O espetáculo, né? Turma, eu e Blue, nós vamos ficando por aqui. Dá uma olhadinha aí no final, como é que ficou em cima da mesa, tá? Não deixa de dar uma olhadinha, não. Bate uma foto, ó. Só pra você. Tá bom? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí, fui! Tchau, tchau, tchau.